Mas eu gostaria muito que esse coral lindo adorasse ao Senhor, porque afinal de contas nós estamos aqui para exaltar aquele que demonstrou o amor maior, o melhor amigo de todos, o Senhor Jesus. Amigo, eu oro por Ti, embora tão longe, consigo, estou, deixe então, só as lembranças de colocar a luz do lado ao lado, meu rosto rindo, mas todos os momentos tão bons, morreram o cruz, tão bons, é da cruz. E ao te ver tão longe, doi mais que fui, um pedaço grande da adoração tirou. E eu vou pra longe, responde, Deus me liga para mim. Eu ainda te amo, te amo, te amo. Em lugares que juntos estivemos aí, agora, sozinha, sozinha. Não consigo sorrir, tua fala, sincera eu gravei, o Teu jeito tão real. Eu confesso, amigo, meu amor por Ti, é leal. E ao te ver tão longe, doi mais que fui, um pedaço grande da adoração tirou. Me levou pra longe, responde, Deus me liga para mim. Eu ainda te amo, te amo. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô de volta em mim. Obrigada, Jesus. E ao te ver tão longe, doi mais que fui, um pedaço grande. O que foi, um pedaço grande da adoração tirou. Se não me levou pra longe, responde, pergunta, Deus me liga para mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL